O conceito de accountability é amplo, pode-se dizer até complexo, mas curiosamente feito de atitudes pessoais e coletivas simples e acessíveis a todos. E que passam antes pela iniciativa individual de compreender e praticar a difícil equação de direitos e deveres. João Cordeiro é especialista no assunto e fala mais sobre o tema. João Cordeiro, se essa fosse uma entrevista convencional sobre relações empresariais, relação de mundo corporativo, se fosse normal, se fosse uma entrevista convencional, a pergunta que eu vou lhe fazer agora seria a última. Como ela não é convencional, eu vou fazer agora. Se tivéssemos tido muita verdadeira accountability nas empresas, nos organismos públicos, nas repartições públicas, no governo desse país, há 10 anos para valer, nós estaríamos aonde hoje? Eu poderia falar que a gente estaria melhor, mas na verdade teria que ser há 20 anos atrás. Porque accountability é uma virtude moral que a tradução mais próxima seria pensar, agir como dono e entregar resultados excepcionais. Ela não convive com corrupção, ela não conversa com dar um jeitinho, ela não se sente bem com colocar culpa nos outros. A accountability, como virtude, e como virtude no sentido de fazer o bem para o outro, ela sempre vai fazer com que as pessoas façam o seu melhor. Mas isso teria que ser há 20 anos atrás, ou um pouco mais, porque na verdade começa nas crianças, começa nas escolas, começa nas famílias. E aí você forma uma nação. Mas se fosse há 10 anos atrás, pegando o teu prazo que você deu, já faria uma grande diferença nas empresas. Eu acho que a gente não estaria assistindo algumas coisas que a gente está vendo. Isso porque, indo um pouco além desse significado de accountability, é esse prestar contas agindo corretamente. Ou seja, participa-se todo mundo do que está sendo feito, da forma que está sendo feito, com o objetivo mais nobre possível. Correto. Vou te dar um exemplo. Vou começar com crianças e depois a gente vai para os adultos. Pode ser assim? Sim, por. Vamos dar um exemplo. Eu sei de uma história de uma filha de um conhecido nosso que foi fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. E ela foi numa escola pública, no interior da Nova Zelândia, numa cidade pequena. E o uniforme era sapato social, meia três quartos, saia xadrez, dois dedos acima do joelho, camisa social por dentro da saia e uma gravatinha. E a menina brasileira saiu da escola, o que ela fez? Abaixou a meia, tirou a camisa social, colocou para fora da saia, tirou a gravata e colocou na mochila. E foi andando para casa. Passou um carro de polícia. Parou. Deu a volta. Vem cá. Onde você vai? A resposta dela, estou indo para casa. Assim? Ela falou, mas já acabou a aula. Ele falou assim, o guarda falou, já acabou a aula, mas você representa uma instituição. Uma instituição que é importante na nossa cidade. Ah, mas e aqui? Entra aqui. Onde é que você mora? Ali, ali. Vamos lá. Parou na porta, desceu, falou para a dona da casa. Olha como eu encontrei. A mulher tentou se justificar. Não sabe quem é, que ela é brasileira, o guarda. Eu não preciso saber de onde ela é. Ela pode ser americana, russa, chinesa. O que importa é que ela está na nossa cidade, na sua casa, estudando na nossa escola. E não é desse jeito que ela representa a instituição que eu e você estudamos. Então você percebe nessa história, Adoberto, o sentimento de dono. De pensar e agir como dono. Quando eu falo dono, não é dono de propriedade. Eu falo dono moral. Aquele dono que se preocupa com o bem das instituições, das propriedades. Onde é que está o conceito de liberdade, que é um assunto muito caro aqui no Brasil? Qualquer observação que se faça sobre você não pode estar fazendo dessa maneira, alguém vai dizer de forma muito contundente até, mas é o meu direito, é a minha liberdade. Tanto que você contou um caso aí que a moça, mesmo estando em outro país, usou um conceito nosso de que eu posso. Se eu não estou machucando ninguém, eu posso. Se eu não estou criando um mal-estar para ninguém, pelo menos sobre os seus valores, eu posso. Onde é que vai o conceito de liberdade e onde vai o conceito de dever? De direito e de dever nessa coisa? O conceito de liberdade está claro, a pessoa pode, só que numa sociedade ou numa civilização um pouco mais evoluída do ponto de vista moral, o direito e a liberdade não para aí, eu tenho. E sim vai para uma outra pergunta, será que eu devo? Eu posso, mas será que eu devo fazer o que eu quero e do jeito que eu quero? Vou dar um exemplo aqui com bens públicos. Às vezes a gente vê casos assim de uma linha de trem metropolitano com algum problema, onde o trem para por falta de energia ou por algum problema técnico. Por algum problema. E a gente já viu a população fazendo o quê? Depredando. Depredando o quê? Aquilo que eles mesmos... Vão ter que usar. Então, isso em países onde a cultura contabilidade é mais arraigada, e é fácil você identificar esses países, eu posso te dar exemplos depois, isso é algo que não entra na cabeça. Não é assim que nem passa pela cabeça destruir algo que não é deles, que é de todos, aliás, e que é de uso do bem comum. Ou se processa essa informação, acho que nem processa. João, por que não temos esse conceito? Aliás, acabamos de arranjar um nome bonito até para deixar o Banco da Praça sujo. Falta de accountability, então. Porque o sujeito, na média, desse país é o que é público de ninguém. Embora seja de todo mundo. E devesse ser cuidado por todo mundo. Falta de accountability, eu veria um pouquinho até mais, se você me permitir, eu diria assim, que é desculpability. Que é a habilidade... Essa palavra não existe, né? A gente está inventando, está brincando com ela. É um neologismo, tudo bem. Exatamente. Mas é apropriado. É a habilidade de dar desculpa, porque se você for perguntar quem é o dono daquilo, ele tem dono, aquele banco não está lá à toa. Aquela praça está, se for numa cidade grande como São Paulo, dividida em subprefeituras. Então ela está sob a responsabilidade de um subprefeito. Só que o subprefeito, sua equipe e as pessoas que trabalham com ele, preferem não ver aquela praça daquele jeito. Ou não cuidar, ou não zelar. E a responsabilidade, quando ela não é feita, ela não a evapora. Isso que é interessante. Ela não é um gás que some no ar. Tudo aquilo que eu deixo de fazer, sobra para alguém. Então quando aquela praça não é cuidada, vai sobrar ou para uma empresa privada adotar, ou quando a empresa não adota, sobra para os moradores da própria rua tentar fazer um movimento para limpar. E quando isso não é feito, o problema sobra para o cidadão. E ela passa a ser então do morador de rua. Ele sim vai ser o dono de propriedade, não o dono moral. Porque as pessoas abandonaram o lugar, é isso? Porque ela foi abandonada. Abandonada no sentido mais expressivo da palavra, é isso? Exatamente. Agora, de novo, isso vem da educação. Todo o nosso sistema de ensino precisaria ser revisto. Nós temos excelentes professoras aqui nesse país, diretoras. Você sabe que eu escrevi um livro sobre a accountability. O que me levou a escrever esse livro, Adalberto, foi uma experiência que eu tive numa escola pública aqui em São Paulo. Há cerca de 15 anos, por volta do ano 2000, eu fui convidado para fazer uma palestra pública, uma palestra gratuita, pro bono, como fala, para professoras. Uma palestra de como dar aula, como fazer apresentações, como usar PowerPoint, essas coisas básicas. Então, eu fui nesse bairro, o bairro Americanópolis. É engraçado que quando eu entrei no táxi e dei o endereço para o taxista e falei para ele, o senhor me leva lá e aguarda? Ele falou assim, levar, leva, aguardo, não. Lá não dá para esperar. E eu fui para lá e entrei na sala da diretora. E eu não me esqueço disso até hoje, porque a sala tinha livros até o teto. Tinha prateleiras feitas de madeiras, de pranchas, sabe? Até o teto, você circulava assim, parecia uma biblioteca. E caixas de brinquedos no chão. E eu olhei e, assim, conversando com ela, fiz um elogio. Fiz um elogio à prefeitura. Puxa vida, que bacana, né? A prefeitura cumprindo a palavra. E ela olhou para mim, assim, com espanto, e falou assim, você acha que isso aqui é dinheiro da prefeitura? Assim, com um cara assim, seu tonto, né? Você acha que isso aqui é dinheiro da prefeitura? Eu falei, não é? Ela falou, espera só um pouquinho. Foi ali na sala ao lado, na sala das professoras, chamou uma delas, Cidinha, e falou, Cidinha, vem cá. Conta para ele de onde esse dinheiro vem. E a Cidinha falou, olha, aqui é o seguinte, a cada três meses, a gente pega 10% do nosso salário, da diretora, das professoras, das serventes, das faxineiras, todo mundo para entrar aqui tem que entrar já com essa mentalidade. A cada três meses, juntamos dinheiro, vamos até 25 de março e compramos os brinquedos. E depois vamos ao sebo e compramos os livros. E aí ela terminou com uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, e a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que fazemos. E eu que fui lá, crente que eu estava fazendo um favor, saí de lá com uma lição de vida. Porque aquilo ficou na minha cabeça, né? O que faz uma pessoa ir além? A gente estava tão acostumado a ouvir assim, já deu meu horário, isso não é meu cliente. Já fiz minha parte. Já fiz minha parte, já mandei um e-mail. Já estava aqui quando cheguei, sempre foi feito dessa maneira. Se eu soubesse o que era para hoje teria feito, estou aguardando a resposta. E assim vai, né? A gente está tão acostumado com isso, que aquilo ficou assim, o que faz uma pessoa ir além? O que faz uma pessoa sair do seu quadrado, dos seus deveres e se transportar em bem do próximo? E eu fiquei falando isso com amigos, alguns palestrantes, amigos meus, até que um, o Benvenuti, João Carlos Benvenuti, falou para mim assim, João, tem nome para isso? É accountability, é uma virtude. Já que você gostou tanto dessa história, você devia ir atrás, pesquisar. E eu fui. Fui atrás, descobri que essa palavra não tem tradução e nenhum outro idioma. Não tem no mandarim. É como commitment também? É como commitment. Commitment você precisa de saudades para traduzir para o inglês, você precisa de umas 10 palavras. Exatamente. Commitment para traduzir para o português, você precisa de outras 10, porque não é uma só. Não é uma só. Não é só comprometimento, né? Então, assim, o maior risco quando uma pessoa tenta traduzir accountability é traduzir por responsabilidade. Porque não é. É algo muito maior. A diferença é entre uma mãe e uma tia. Você fala assim, uma tia pode tomar conta da sobrinha dela, uma sobrinha de 5 anos de idade, enquanto uma mãe, sábado à tarde, vai trabalhar? Claro que pode. Mas não seria bom que a mãe deixasse um bilhetinho assim? Não dê bebida e comida com corante de uva. Ela é alérgica. Dois, se ela for picada por abelha ou formiga, meio comprimido de celestamine. E três, se a febre voltar 15 gotas de escaflã. Qualquer coisa assim do tipo. Eu te pergunto, é bom que a tia ande com esse bilhetinho? O que você acha? A tia. Sim. E a mãe, precisa andar? Não. Por que não? Porque a mãe é a mãe. Então, essa é a diferença entre a contabilidade e a responsabilidade. Responsabilidade é de fora para dentro, do indivíduo. E a contabilidade, de dentro para fora. Bom, nós estamos vivendo hoje no país uma série de escândalos de corrupção. Evidentemente que decididos, quando eu sempre tive a tese, acho que eu era sozinho há 10 anos, quando eu tentei fazer uma série de entrevistas e o porquê que você tinha corrupção, porque tinha um corruptor e ninguém queria falar sobre o assunto na época. Até que o Sérgio Moro colocou um monte de gente na cadeia e agora se entendeu que o corrupto existe, porque tem um corruptor. Bom, o dono da empresa pode decidir que a empresa vai participar de cartel lesivo, pode decidir que vai pedir, pagar suborno para o fiscal, pode decidir que vai pagar suborno para o funcionário público para ter alguma benesse, mas quem entrega a mala é o funcionário. Certo. É quase impossível imaginar que o dono da empresa vai sair com uma mala de dinheiro ilegal de caixa 2 para pagar alguém. Vai o funcionário. Correto. Esse funcionário participa do esquema de corrupção, embora não tenha vindo dele a ideia da corrupção. As empresas hoje, não raro, provavelmente acho que todas, sobretudo as maiores, e essas maiores sobretudo deviam ter isso aí, aquela série de valores. Comprometidos com valores, comprometidos com isso e com aquilo. Você está se referindo ao código de crenças, princípios e valores? Código de crenças da empresa e princípios da empresa. Perfeito. E se o funcionário se dissesse não, ele teria, tem hoje, dentro da lógica das empresas, da contabilidade das empresas, alguma proteção para não ser demitida, porque se eu dissesse isso há tempos atrás, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser mandado embora. Aí eu falo, bom, você também faz parte do antiético, porque você não está fazendo valer os seus valores. Se é que você é um sujeito valoroso. A empresa hoje dá alguma ferramenta, depois dizer não ao dono da empresa, fala assim, não, não vou participar da tramóia? Seria o direito de recusa? É. Diante de um caso como esse, uma recusa nobre, motivada por valores pessoais. Vamos dar um passinho atrás. Eu estou querendo tirar a desculpa do funcionário e dizer assim, mas se eu não fizer, eu perdi um emprego. Ele pode fazer ou não pode? Quando a gente olha uma empresa e fala, lá tem corrupto, ou quando a gente olha um governo e fala, e lá tem corrupto nesse órgão, na verdade o que a gente precisa realmente admitir é que a corrupção está em nós. Você vai falar assim, não, mas eu não sou corrupto. E é óbvio que provavelmente você tem uma conduta de retidão. Quando eu falo que a corrupção está em nós, é porque ela não é só entregar a mala do dinheiro. Vamos entender que ela é uma série de pequenas e inocentes atitudes já incorporadas no nosso jeito. Por exemplo, a pessoa que põe o carro no acostamento e trafega, ele está se beneficiando em relação aos outros. Sim. O cidadão que compra um CD pirata, ele está se beneficiando daquilo. Ele não está parando para pensar para onde foi os direitos autorais daquele músico, da banda ou do produtor do filme, dos atores. Então, esse comportamento, que eu acho que é importante a gente colocar, é um comportamento de desvio de conduta. Essa pessoa numa empresa, uma vez que o seu chefe ou gestor propor para ela entregar a mala de dinheiro, provavelmente ela vai entregar a mala de dinheiro, porque quem pratica níveis de desvio de conduta não faz muita distinção. dentro daquela guarda-chuva do desculpability, ele se auto-justifica com frases do tipo se eu não fizer, eu vou ser mandando embora, se eu não fizer, alguém vai fazer, ou eu não vou conseguir parar a corrupção do país só com a minha atitude de não fazer, ou então, isso sempre foi feito. Na realidade, se ele tivesse uma formação de retidão desde o começo, em casa, com os pais, na escola e com alguns exemplos para ele se segurar na sociedade, ele deveria, ele mesmo se dar o direito da recusa, como eu já presenciei, eu já tive a oportunidade de conversar com uma estagiária de recursos humanos numa empresa de distribuição de energia elétrica que falou para mim que estava saindo e ia para o mercado. Eu falei, por que você está saindo? Você já tem onde sair? Ela falou, não, não tenho, mas eu vou achar. Eu falei, por quê? Porque eu não estou gostando dos rumos que essa empresa está indo. Ela jamais ia ser chamada para entregar a mala. Ela é uma estagiária. Chamei da área de RH. Ela não quis participar. Mas ela não quis participar nem de longe. Então, nós temos aquele que nem viria, nem se preocuparia e nós temos essa parcela da população que se indigna, que não está gostando do que está vendo, de que não compactua com esse tipo de comportamento. João, mas eu consigo ter um ferramental dentro de uma empresa em que o funcionário mantém o emprego dele e consegue denunciar o chefe dele que o convidou a participar de uma tramóia para entregar a mala da propina? Consegue porque... Tem empresa desse tipo hoje? Tem. Tem? Tem. 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 Mas hoje tem. Assim, tem a do Alberto. Porque tem áreas novas que estão sendo incorporadas e com mecanismos muito fortes nas empresas que é a área de compliance, que são as áreas de investigação, de desvios. E para você ter uma ideia, há 10 anos atrás eu sairia com um diretor de recursos humanos ou de marketing, que são as áreas que me contratam, e no almoço, conversando de alguma coisa, se eu pegasse a conta e pagasse, ia ser uma gentileza. Há 10 anos. Há 5 anos, ou 6, começou... Opa, pera um pouquinho. Eu não posso ter uma conta paga por um fornecedor. Há um ano, tem empresas que se eu saio com esse meu cliente ou prospect, candidato a cliente, a pessoa fala assim para mim, você não só não pode pagar a conta, como eu tive que avisar o meu gestor com qual fornecedor eu iria almoçar e eu tenho que levar o recibo da conta da minha parte. Então, estou te mostrando, sim, a evolução. Também gostaria de fazer uma observação, que a gente vê assim na mídia, o assunto muito pesado de corrupção, de corrupção, a ideia que dá é que todas as empresas são assim. Não é verdade. Sim, claro. Hoje a régua de medir a corrupção no mundo, a régua mais, vamos dizer assim, aceitável e precisa é de uma organização internacional chamada Transparency International. Ela mede isso desde 92, um pouco antes até. Eu tenho as estatísticas dela desde essa época. E quando você olha, assim, a análise de 2014, você vê que de 182 países analisados, onde o primeiro, onde segundo essa organização, não há países não corruptos. Há países mais e há países menos. O país menos corrupto, Dinamarca. O segundo, Nova Zelândia. O último, Somália. O Brasil está onde? Quando eu pergunto isso para as pessoas, elas falam, o Brasil está lá, ó, perto da Somália. Eu falo, não está, está aqui, ó, posição 69. E ele sempre ficou assim, 70, 71, 72, quanto mais alto, pior, né? 69, 68, sai nisso, na faixa dos 70. Não é um país altamente corrupto. Não estou falando que está bom. A gente tem um grande chão para melhorar. A gente devia se espelhar no Chile, no Uruguai, só para dar exemplos aqui dos nossos vizinhos, tá? Que estão em posições bem, mas bem lá na frente. Estão entre os 20, 25 países menos corruptos do mundo. Então, assim, eu digo isso porque... Aliás, desenvolvimento humano e econômico... Anda junto. Anda junto com transparência e correção. Não tem a menor dúvida. O caso da Dinamarca e da Nova Zelândia é um exemplo, né? É. E o caso da Etiópia é outro exemplo, né? Anda junto. Da Somália, perdão, né? Somália. Somália. E o interessante, assim, porque... E anda junto com a educação. Uma vez eu estava fazendo uma viagem para o hobby, né? Uma viagem de motocicleta pelo interior do Chile. E eu parei no borracheiro para calibrar o pneu. Na estrada. E, de repente, veio um menininho de uns 9 anos de idade, de terno, uma pasta, um jaleco, e pediu para eu dar nó na gravata dele. Nó na gravata, né? Ajustar o nó. Eu arrumei assim, acho que eu tinha uns 10 anos. Ele vestiu o jaleco. Me chamou a atenção que a pasta dele tinha jaleco também, sabe? A pastinha de marrom tinha um jalequinho. E ele saiu pelo acostamento e entrou, assim, no meio do mato. E eu perguntei para o borracheiro. Tem escola particular aqui? Ele falou, não, tem uma escola estadual ali. E eu falei, e o uniforme da escola estadual é no Chile eterno? E gravata? Ele falou, é. Eu falei, por quê? Vocês formam advogados? Aí ele lá mexendo no pneu, assim, pegando o negócio, a mangueira para calibrar, olhou para mim e falou assim, não, sabe o que é? A gente acha que quando a criança começa a se vestir na casa dela, o respeito à matéria e ao professor começa lá. Eu tenho o sujeito de bem. A menina que não está aceitando o bullying, está sofrendo bullying, mas não quer entrar. Eu tenho o sujeito que vai lá e acha que a escola é a extensão do quintal da casa dele, ele pode ir com roupa qualquer que seja. Onde é que está a estrutura da escola que diz assim, desse jeito não entra? Falta coragem também para o administrador da escola dizer, aqui não pode, desse jeito, e assumir o risco? Claro, né? Então, somos um país que falta coragem para tomar atitude, então. Falta, porque você usou uma palavra boa, coragem é um dos elementos do indivíduo accountable, o indivíduo que pratica accountability. O primeiro deles é o pensar de como dono. Essa universidade tem reitor, ela não está órfã. O discurso brasileiro está desviado quando reclama que tudo é de seu direito e não se fala de dever nenhum? Mas eu não acho que está desviado, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a gente perdeu esse rumo em algum momento. A gente perdeu essa noção do que é direito, do que é liberdade, a gente acha que tudo é legal. Vamos falar de greve? Você pode fazer greve em qualquer cidade grande do mundo. São Paulo, Nova York, Paris, só que algumas dessas você tem que entrar com pedido. Você tem que dizer mais ou menos quantas pessoas vão estar. Aqui em São Paulo também tem. Você tem que pagar e você assina um termo que você é responsável, se houver danos materiais dos seus manifestantes. Então, de novo, a história do dono e a responsabilização está muito presente nessas culturas. Se quem estiver, se alguma das pessoas que nos assiste nesse momento agora, pensar com essa lógica da liberdade que estamos criticando aqui, eu me junto a você nesse momento, vai dizer assim, isso é um discurso conservador, que é outra expressão mal utilizada no português, muito mal utilizada. O que você diria para o sujeito falar assim, esse é o conservadorismo, a liberdade existe para isso mesmo, e que vai usar todos esses clichês ou chavões para justificar a conveniência dela de ser do jeito que ela é, pouco se importando com relação ao outro, seja no direito de ir à escola do jeito que ele se sente bem, seja no direito de não participar de nenhuma atividade que preserve a escola, embora seja pública. Aliás, aqui no Brasil tem a ideia de que a escola é de graça, não é de graça, alguém está pagando. Não existe nada de graça, é o contribuinte paga. O que você diria para esse sujeito hoje? Que ele não conhece o mundo, ele não viajou. Se ele viajou, ele foi fazer compra fora. Ele não viajou para conhecer culturas. Ele não teve oportunidade de estar no interior da África, e ver coisas muito parecidas com o que a gente vê aqui. E ele não teve oportunidade de ir no interior da Noruega, da Dinamarca, conversar com as pessoas e perceber o quão distante a gente está. Eu visitei algumas escolas na Escandinávia, nessa história de pesquisar a accountability, e uma delas foi no norte da Finlândia, numa cidade chamada Kókola, quase Lapônia já. E lá o professor me mostrou que a accountability não é ensinada como matéria, como é na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia é como matéria, geografia, história, accountability, para os pequenininhos. Lá a accountability era ensinada através de atividades. Então ele mostrou no refeitório, na hora do almoço, por exemplo, mesinhas de crianças, na faixa de 6, 7 anos, mas tinha um mais velho, tinha um de 14 anos, no meio deles. Ele falou, está vendo aquele menino mais velho? Está lá para ensinar eles a comer legumes. Se não, essa molecada não quer comer legumes. E foi mostrando vários exemplos. Está vendo na saída da escola, eles de bicicleta, eles estão guardando o mais velho, para ir com eles na frente. Eles estão guardando o material da sala. Eles preparam a sala para a aula, no começo da aula, e a organizam no final da aula. E ele mostrou que as lições são também dadas assim. Na primeira semana do semestre, por exemplo, ele põe no quadro branco a lição, a página da apostila, o tema e quando vai ser cobrado. Na primeira semana. Na segunda semana, a lição, a página da apostila, mas já não fala quando vai ser cobrado. Na terceira semana, só a lição. Já não põe nem a página. Na quarta semana, não põe mais nada. Então ele falou, a gente ensina accountability dessa forma para as pessoas. Por isso, Adalberto, que essa é uma discussão que nós temos. Que país que a gente quer ter? O que a gente quer contribuir para o mundo? O que a gente quer deixar para a próxima geração? Você vai falar assim, mas nós não somos professores, nós não podemos alterar as escolas. Mas a gente não precisa alterar as escolas, a gente pode começar em casa. Pode começar em casa, porque, por exemplo... Isso seria fazer a sua parte de verdade, é isso? Claro, cada um faz a sua... Essa fazer a sua parte e dar resultado. É. Dar resultado claro, né? Eu acho que, assim, cada um fazendo a sua parte, educando os seus filhos, mostrando o que é um jogo pirata e o que é um jogo oficial. Por que ele não pode ter todos? Por que é importante pagar? Não entrando na discussão se é caro ou não, porque isso aí é outra questão, mas, assim, nós podemos fazer no nosso mundo, a gente pode criar uma bolha de accountability. Se a gente quiser, eu posso dar licença para o outro, eu posso dar vez para o outro no trânsito, ou não, eu posso tacar o carro na frente. Eu posso ter um comportamento civilizado com as pessoas, ou mais egoísta, porque a accountability trabalha assim, né? Quanto mais você incorpora, mais você pensa no outro. E o contrário seria pensar cada vez mais em si. E corrupção está onde? Pensa em si ou pensa no outro? Em si. É um comportamento individualista. Em si. Isso vale para dentro das empresas, nas escolas, em casa, em qualquer lugar. O conceito é autoaplicável universalmente. Vale para hospitais públicos, né? O cidadão entra lá para amputar a perna esquerda, e o médico amputa a perna direita, porque não viu direito a audiografia. Eu estou inventando, né? Vale também em outros lugares. Qual é o nível de accountability que você acha que tem hoje no país, de 1 a 10? Como a gente não tem uma régua para medir isso, eu pegaria carona nessa linha de nível de transparência medido pela transparência international. De 1 a 80, nós ficamos em 70, eu diria também que de accountability nós estamos mais ou menos ali, com bolhas dentro desse país. Você tem bolhas de excelência em algumas empresas, em algumas escolas, como essa dessa diretora. Tem uma escola, por exemplo, no Amapá, cuja professora resolveu o problema do calor, escola pública, ela resolveu vender doces, e com os doces ela comprou ar-condicionado para a escola inteira. Então você tem, assim, iniciativas, bolhas de accountability, assim, brilhantes nesse país. Você só não tem consistência de accountability. E essa consistência vai vir, no meu modo de ver, né? Porque também eu não sou dono da verdade, né? Por favor. Ela vai vir a hora que a gente tiver, assim, escola, pais envolvidos e governo dando exemplo. E algumas celebridades também ajudando, né? Porque tem celebridades, tanto do mundo esportivo, como do mundo artístico, que perde a oportunidade de dar bom exemplo para a geração. João Cordeiro, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela conversa, foi ótimo. Obrigado. 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 Obrigado.